Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Tony. Seja bem vindo a mais um vídeo bom. E me desculpe pela voz, eu tô um pouquinho rouco. Mas recentemente eu gravei um vídeo conhecendo sobre os personagens de um jogo, o Jump Force. Um jogo que junta vários personagens de vários e diferentes animes. Mas lá eu só assisti quem estava no jogo. Eu não cheguei a jogar. Até então o jogo nem tinha lançado ainda. Mas hoje, meus amigos, vamos lá, vamos jogar Jump Force. É isso mesmo que você ouviu. Eu não tenho console, mas então bora entrar aqui na Steam. Aqui pra comprar esse jogaço, né? Porque, bom, se tem animes é um jogo bom, não importa. Vamos vir aqui na Steam e vamos vir aqui em compra. O quê? Mas, mas, isso... É isso tudo. Não, não tem, não pode ser. Nem, não vou comprar esse jogo nem. A pau, 200 conto. 200 conto, 200 conto é a versão mais barata ainda. Meu amigo, você tá doido? O bagulho aqui é pirataria. Meu nome é Luffy agora. Eu vou baixar esse jogo aí, piratão mesmo, gratuito. Oi. Não, não. O que era o meu amigo? 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 O que era o mundo? O que era o tempo? 2秒, 3秒, 4秒, 5秒, 5秒. 1秒 mais. Galera, não baixem jogos piratas, comprem, é preciso que comprem para o jogo ser melhor desenvolvido e atualizado, não, não, não faça isso que eu acabei de fazer. Mas sem enrolar, bora jogar! Eu tentei. Eu juro para vocês, eu tentei, eu tentei de tudo, mas eu não consegui de forma alguma fazer esse jogo parar de travar. Bom, vamos voltar um pouquinho no tempo e eu vou contar o que aconteceu de verdade. Primeiro eu abri o jogo e a tela de loading, o carregamento, demorava em torno de mais ou menos de 30 segundos a 1 minuto. Demorava muito! E toda hora tem loading. Daí começou a travar tudo no meu PC. Caramba, meu Deus, eu vou ter que tentar baixar esses gráficos aqui para ver se eu consigo jogar. E de forma alguma eu achava o local de baixar os gráficos. No menu não tinha, no tutorial não tinha. Então eu tinha que terminar o tutorial. Porém eu estava jogando a 3 FPS. FPS, para quem não sabe, é 30 por segundo. É, quantos quadros que está aparecendo na minha tela enquanto eu me movimento. Eu estava tipo a 2 por segundo. Não dava para jogar. Está bem possível. Então eu fui lá e baixei um save. Um save 100%. Entrei na conta do cara. E quando eu consegui entrar no lobby, adivinha? O local onde muda a qualidade gráfica do jogo só funciona no modo online. Mano, eu não acredito nisso. Como assim só funciona no modo online? Sendo que eu estou jogando um jogo pirata que só pode ser jogado no offline? Está trolando, velho. Só pode. Nossa, que ódio. Então eu desisti de jogar tipo, eu simplesmente larguei mal. E eu acho que isso tudo foi culpa da desmonetização, cara. Aquele, esse cara aí faz qualquer coisa para derrubar os Youtubers. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais. Fui. Foi mal aí por não conseguir jogar tipo, fora. Fui. 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 Obrigado.